Isso, é argumento vai, argumento vem, a verdade é que a vontade de Deus está expressa na Bíblia. É, está na Escritura lá. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A vontade do Criador é que os irmãos vivam em união, não brigando um com o outro, não arrumando o problema, não é, Amada? Sim. O irmão quer dizer, todos os moradores da Terra somos irmãos porque o Pai só é um, a saber o Pai e Criador que está no céu. É isso. Então, o terceiro exemplo. Os outros, todos somos irmãos. Salvador, para eles, mentiu porque isso não vale. Não vale? É. Por exemplo, todo aquele que não tem as Escrituras Sagradas como único referencial de fé, não estão cumprindo a primeira fase, a fase mais nobre, mais delicada do Grande Mandamento. Aí já são três exemplos, idolatria, necromancia e o escarnecer da Palavra de Deus. É, meu irmão, o que foi isso aí? Ele falou isso, necromancia é só um dos poucos que tem entre tanto meio de consulta a Espírito. O próprio reteteta a Espírito para todo lado, de todo jeito. Como o quarto exemplo, deturpar o caráter de Deus. Eu não creio no Espírito Santo de Deus. Aí eu tenho diversas desculpas. A gente diz assim, eu não creio que isso aí é o Espírito Santo do Criador. É. É uma coisa. É uma coisa. Ela não crê no Espírito do Pai, é outra coisa. Nós cremos e muito. E muito. Não é, amada? No Espírito do Pai, que é o próprio Pai. Tanto é que a gente até fala que este não é ele, porque a gente não vê o Espírito do Criador, esse que está aí no processo religioso na Escritura. Exatamente. Por isso que a gente diz, isso aí é um elemento estranho. Estranho, é. Que eu aprendi dos meus mestres, que não se trata de o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, mas sim um Espírito Santo. Aí começam essas alucinações todas, que nós já estamos cansados aqui de rebater. Então, esses que adulteram o caráter de Deus, negando a triunidade santa. E negando. É, aí no caso de negar que tem triunidade, esse negócio de tri aí, até agora mesmo, acabei de ler o e-mail aqui do rapaz, né, amada? Sim. Que ele veio falar para mim disso, eu falei, amado, vai lá primeiro, assiste o ZGate, depois você volta. Ele voltou. Ele voltou, é verdade. Entendeu? Aí ele voltou, porra, olha que está aqui, olha, não sei se eu apaguei, amada. Ah, será que você apagou? Eu vi, eu estou vendo agora. Vou ver aqui, olha. Não, vê se está ali no... Excluído? Não sei se você excluiu. Apaguei. É porque você jogou fora, você já apagou. Não, mas eu respondi para ele, então está em itens enviados, ó. Hum, ali, ZGate, aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, o que o rapaz escreveu para mim, ó. Primeiro ele falou para mim sobre a trindade, não foi, amada. Aí eu falei, rapaz, vai ver ZGate. Aí ele foi ver. Pega aí na internet, ZGate, projeto ZGate, assiste. Depois você vai falar comigo da trindade. Sim. Aí ele voltou. Aí ele voltou aqui, ó. Realmente, irmão, agora entendi o que você falou sobre virar ateu. Realmente, tendo tantas características entre Horus, Mitra, Dionísio, Jesus e muitos outros, pode fazer a pessoa desacreditar nas coisas. E quem tem a Bíblia como palavra de Deus, acaba o culpando por conta dessas coisas. Quando, na verdade, as coisas são bem diferentes. Realmente, irmão, o que o sistema fez com as pessoas, realmente, não dá para acreditar. Vou assistir os outros filmes. Obrigado, irmão. Aí vai assistir mais coisa. Tadinho, viu? É o Adriano. Um abraço para o que ele disse, o Adriano. Mas o Adriano, amada, é uma dessas tantas vítimas que começa a entrar no paradoxo protestante. É verdade. E começa a ir atrás de negócio de trindade, um monte de lixo que tem lá no paradoxo protestante, que não consta na escritura. Aí acaba virando ateu. Vira ateu por quê? Porque eu falei para ele, agora para você virar ateu é só assistir o Zeguiste, que tu vira ateu. Aí ele vai ver que concordou. Nossa. Por quê? Porque é assim, futebol, que eu conheço um pouco. Tá. Levanta na grande área, o outro vem e pum, para o gol. Igual no vôlei. Levanta, faz o corte, pum. Entende? Alguém levantou. Sim. Então o processo religioso levanta. Aí vem um cara igual o Zeguiste, é um projeto igual o Zeguiste e... É. Entendeu, amada? Isso mesmo. Por quê? Porque jogou a pessoa no equívoco, num paradoxo. Sim. Aí o Zeguiste explica, tira o paradoxo da igreja protestante. Mas quando ele tira a erva daninha, ele leva também a salsa e a cebolinha junto. É. Aí acabou. Aí acabou. Mas o que o processo religioso, que não é culpa do irmão Carlos, ele é vítima também, faz é isso. Meio que esse negócio de trindade, trindade, pai, filho e espírito santo, mostrando um aspecto totalmente paganizado. É. Aí vem o Zeguiste e mostra, olha aí, eu tô falando, isso é paganizado. Aí você vai falar o quê? Não é. Você vai falar, é mesmo. É. E é mesmo. E é mesmo. Ixi, tá tudo. Né? Aí pronto, o cara vira ateu. A maior fábrica de pessoas doentes mentais, fábrica de pessoas que são meliantes, fora da lei, e fábrica de ateu é o cristianismo. Isso aí os fatos comprovam. Pode ver que os ateus vão dizer, eu vou entrar na religião louca dessa, vocês são tudo loucos. E é mesmo. É. E eu concordo, embora não seja ateu. É. Crie no Criador. Seja ateu na loucura do processo religioso. Por quê? Porque pra eles tem que crer em teus. É. E eu não criei em teus. Então, realmente, sou ateu. Então, é uma loucura tão grande. E quando você entra na gaiola das loucas pra poder tentar entender o troço, tu fica mais louco ainda. É. Ó, Rubens, você é ateu? Sou ateu. Eu não criei em teus. Mas isso é dentro da caixinha de fósforo. Agora, fora dela. Eu não sou ateu porque eu creio no soberano, no altíssimo, no eterno. Né, amada? É. Então, você vê que lá dentro da caixinha de fósforo as coisas são muito obscuras. É. E nisso ninguém escapa, né? Nem o povo, o pessoal dos erguês ou os ateus em geral. Porque eles se denominam ateus. E não crêem em Deus. É. Né? Então, eles também enxergam Deus como Deus. Exato. Eles vão enxergar, eles vão ser ateus de acordo com a caixinha de fósforo. É. Por quê? Porque eu não acredito em Deus. É. Mas eu não acredito em nada. Virou materialista. É materialista. É o dano que o processo de uso faz na cabeça do povo. É. Mas eles estão dizendo que não é ateu de acordo com o cristianismo. Sim. Para dizer que é ateu, o camarada tem que entrar no cristianismo. Ele não vai conseguir dizer assim, eu sou ateu, se ele não entrar no cristianismo. Não entrar, que eu digo, não é fazer parte, não. É entrar no reconhecimento da existência do cristianismo. Porque é o cristianismo que apresenta Deus. Aí o cara fala, eu não acredito em Deus. Uhum. Nesse aspecto, eu concordo. Sim. Quem apresenta Deus? O cristianismo. Eu não creio nesse Deus vagabundo. É. Eu nem respeito. Nesse que o cristianismo apresenta. O ateu apenas não crê. Eu não respeito. Eu chamo de Deus vagabundo. Uhum. É pior ainda do que o ateu. É. Né, amada? É verdade. Eu chamo de Deus vagabundo e falo isso com a autoridade de quem foi enganado em nome desse Deus vagabundo. Fiquei 16 anos enganado em nome do Deus vagabundo. Então, não respeito esse Deus que me enganaram com ele. Mas não sou ateu de não acreditar numa força superior que é a força do ser criador. Pai. O pai, claro. Aquele que o salvador apresentou. Este é o pai. Sim. Né, amada? O mundo não conheceu o salvador. O criador. O salvador apresentou o criador. Uhum. Por isso que quando você vai tentar conhecer o criador de acordo com a escritura, já não falo nem a Bíblia, você se trumbica. É porque lá tem o exército dos céus em muitas oportunidades. É. E a gente acha que é o criador. Não. A escritura é bem clara. E está escrito que o salvador. O mundo não conhecia o criador. Não. O salvador nos apresentou o criador. O criador é aquele que o salvador apresentou. Uhum. Não é verdade, amada? Aí sim, fecha. Agora, cadê aquele Deus do Velho Testamento em muitas oportunidades? O Rubens está dizendo que é em todas? Não. Mas em muitas oportunidades. Cadê ele? Aquilo não é Deus. É. A gente conheceu o que o salvador, né, apresentou. Exatamente. Até porque você conhece as características. Também. Né, amada? É. Você vê outra mulher na rua que fala assim, ó, a amadinha sua está lá na esquina, está bem de saia, de saia curta. Uhum. Eu vou dizer, pode ser a amadinha de outra pessoa e não tem nada de mal nisso. É. Eu mesmo não esquentaria se a minha amadinha usasse saia curta. Eu não teria problema nenhum, mas eu digo, minha amadinha não usa. Ela não é ela. Então, por quê? Porque eu conheço a minha amadinha pelas características da minha amadinha. Se disser assim, a minha amadinha está vestida de preto, lá na esquina, com os cabelos tudo alvoroçados. Eu olhei a minha roqueirinha rica. Ela mesmo. Não, eu brinco assim com os cabelinhos alvoroçados, porque a minha imagem na cabeça, amada, o roqueiro, ele bota a cabeça pra frente e fica assim, ó. E fica assim. É a minha imagem que eu tenho, mas a madinha não é roqueira, ela só gosta de curtir as músicas de rock. Eu só gosto minhas músicas. Madinha no rock não vai, né, madinha? Não, não vou, não. Não é uma roqueira mesmo. Só que a gente fala assim, o pessoal também zoa ela, falando que ela é do capeta porque ela é roqueira. Aí eu também emendo aqui, já que quer falar que a gente é doidado, eu falo. Não tem nada com ninguém. Não é, amada? É. Até emendo. Sim. Mas o que eu tô dizendo é isso. Pelas características a gente conhece. Entendi. Então se falar assim, as características do Criador apresentado pelo Salvador está lá na velha aliança. Eu vou dizer sim, mas em poucas passagens. Em poucas passagens. Onde eu vou ver esse Criador, que é o Criador verdadeiro? Eu vou ver na boca dos profetas. Agora eu vou ver Davi fazendo algo pra ele? Quando? Eu vou ver Davi elogiando? É, elogiando não, porque nos Salmos tem muita coisa do Criador. Sim. Mas eu digo nas práticas de Davi. Vai ver o Criador no sonho de Salomão? Exatamente. Nossa. Aí é triste. Aí é triste. Aí é pra tu fazer assim, ó. E não é o pai do Salvador. É verdade. O Deus de Gibiá, que apareceu em sonho. É, exatamente. O Deus de Gibiá, que apareceu em sonho pra Salomão, cara, é complicado. É complicado. Então você vai observar, amada, que na velha aliança, ou na escritura que narra os fatos da velha aliança, você também encontra o pai do Salvador, o Altíssimo, que foi apresentado ao Salvador. Mas você encontra também o Deus que os ateus odeiam. E os ateus julgam que o Deus do protestantismo é aquele, e eu digo, é. Não deixa de ser. Sim. Tá certo? Só que é um equívoco do processo religioso. Entendi. A fábrica de ateus é a religião cristã. Não tem como existir ateus se não ver o cristianismo. O cristianismo conseguiu fazer a daneira tão grande, tão brava, tão horrorosa, que não ficou nada de fora. É, e é mesmo... Eles danificam tudo. Por quê? Sabe por que tem incoerência assim? Porque quando eu fico aí olhando na internet algumas coisas sobre ateus, se dizem ateus, né? Se baseiam em quê? Então, é isso. Como você sabe o que eu ia falar aí? É, porque só podia falar isso mesmo. Eles colocam o cristianismo, seja o católico ou o protestante. Eles colocam umas piadinhas que você vê que é espetando o cristianismo. Eu quero ver ele se basear em Shiva, no hinduísmo, no taoísmo, em qualquer outra religião para poder não crer em Deus. Não, é, mas é verdade. É o que eu vejo quando eu vejo em nossas páginas. Não crer em Deus baseado no cristianismo. É. Méritos para o cristianismo. Conseguiu estragar mais um grupo de pessoas. É. Né, amada? É. Estão... E eu não tenho contas, olha, amados, eu não tenho contas, não tenho contas de e-mails que recebo sempre de ex-ateu. Acredita em mim? Não precisa nem acreditar que o Criador está ouvindo e vendo, né, amada? É verdade. Mas isso é a coisa incrível. Os caras falam, a religião evangélica, a religião católica, o cristianismo me afastou do pai. Eu era ateu. Quantos eu encontro falando que era ateu? O caras... Esse aí mesmo, que mandou e-mail agora, amado, o Adriano, se livrou de, de repente, entrar numa dessa, imagina. Curada. Porque ele foi vez a igueste. Então foi o veneno que curou ele. É verdade. O irmão Rubem é louco, mas manda o cara pro veneno, vai logo pro veneno. Vai logo pro C.V. E tu vê que é o veneno e volta, pô. Vendo que você vai entrar. Aí foi lá ver o veneno, viu que Jesus, Espírito Santo, e Deus, sempre existiu no paganismo. Tá certo, amado? É. O Espírito Santo, Jesus e Deus, sempre existiram. Ah, qual o nome? Não importa, mas é essa figura, de três em um, um Deus triuno. Aí vai pra Babilônia, a origem. Chega lá, Tamu, Semiramis e Nimrod. Mas aí, depois dele, passa por um monte. Mas tudo mesmo, o mesmo fim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade. Do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, Hua Hakodesh, ou Hagios Penematós, todos aqueles que escarnecem disso e negam, não estão com... Quando ele fala espermatozoide ali, é um negócio estranho, amado. Eu ouvi ele falar, igual pisa na não sei quem, na outra vez. É. Pisa na goia. Pisa na gondola. Pisa na gondola, sei lá. Aí agora... Eu não falo isso, mas é bem parecido. Agora, Hua, né, que ele fala Hua, é hebreu. É Hua Kodesh. Hua? Hua Kodesh. Então, mas é o de origem de hebreu. Ah, entendi. Pelo menos está mais próximo do que se chamava lá na época, né, amado? É uma espermatose aí, não sei. Esse aí, eu não sei o que é isso, não. Cumprindo o primeiro mandamento. Ah, mas nós fazemos caridade. Aí, ele que tem vários. Pode parar, porque em primeiro lugar, vocês têm que ter a devida reverência a Deus. É, e está vendo? A caridade para ele é uma coisa instrumentalizada. É tipo um emblema. É emblemático. É, eu tenho um negócio aqui na cabeça, só que eu não estou conseguindo falar, para passar o que é a caridade na visão protestante. Na visão protestante, a caridade é algo a mais que você faz na sua vida. É. Tipo assim, eles legalizam isso, de uma forma que agora você vai fazer caridade, que você é caridoso. Enquanto no Salvador, diz que nós fomos criados para servir uns aos outros. Isso, de suma importância. Em amor. É como se a caridade, para aí, caridade, vai. Vamos usar a caridade. O cristianismo católico, de Constantino, criou a religião católica, lá dentro colocou um monte de coisa, um monte de preceitos. E aí, esse é um deles. E a caridade é um deles. Sacramento. Só que a caridade, eles estão sendo um pouco injustas com ela, que eles deixam mais de canto. E dá mais valor para os outros preceitos. É só para constar em papel. A gente pratica, mas está no papel. Mas legalizou. Entendi. Quando o criador não fala de legalidade, ele fala de ação. De ação. Ação quando? Quando eu quero fazer? Quando alguém precisa. Quando alguém precisa. Aquele rapaz que estava caído, o exemplo que ele dá do samaritano, ele abrange, é tão abrangente, é tão rico, mas tão milionário. Porque abrange vários aspectos. Você vê que o momento que foi desperto ao samaritano, de atender aquele rapaz, não foi o momento que o samaritano achou que devia fazer caridade. Não foi. Foi quando o rapaz estava caído por ação de meliantes. É verdade. E que já havia os religiosos passado de largo. Sim. Né, amada? É. Então agora ele viu. É hora de eu ajudar a Deus. Foi. É hora de eu fazer a obra de Deus. É hora de eu... Vamos dizer, nesse ponto de vista que o processo coloca de fazer a obra de Deus, né? Que é para Deus. É. Isso não existe, mas... Nesse aspecto louco. Então agora é hora de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque eu vou ajudar a Deus. Deus está caído ali, ó. Sim. O Criador do Senhor e da Terra vai estar caído para a gente ajudar quando? Não. Nunca. Mas o semelhante nosso está. Tá. Então você faz pelo semelhante e está fazendo por Deus. Está fazendo por ele. Naquele dia tu vai ouvir. Eu estive caído na beira da estrada e você me socorreu. Me socorreu. Imagina eu passar por alguém caído na beira da estrada. Não é meu filho, né? O filho do irmão Carlos. Uhum. Não é filho de um amigo meu. Está caído lá um rapaz, mas hoje não é dia de eu fazer caridade. Tolo. Qual aquele que caindo uma ovelha no buraco não vai correndo tirar a ovelha? É. Né, amada? Sim. Então, por exemplo, no sentido do irmão Carlos, a caridade é algo que eu só vou fazer depois que eu for crente. Então tem alguém ali precisando de uma cesta básica, eu primeiro vou lá na igreja, aceito Jesus, eu faço um culto para depois vir e dar a cesta básica. Sei lá, como é esse troço? Não tem capimento, é o paradoxo, é o paradoxo protestante. É. Se você entrar na gola das loucas para entender, entender um troço desse, você vira ou ateu, ou vira marginal, ou vai virar louco no sanatório. Vixe. É terrível, cara. Aí é uma trindade mesmo, vai para um dos três lugares. Um dos três, aí cria a trindade. Hum. E aí cria a trindade.